Olá sejam bem vindos ao meu canal no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como personalizar esse chinelo e se você quiser saber mais a respeito de como encontrar os materiais preço de custo fique comigo até o final do vídeo que eu vou dar muitas dicas para vocês e se você ainda não é inscrito no meu canal não deixe de se inscrever ative o sininho para receber as minhas notificações compartilhe também os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais deixe o seu like o seu comentário não esquece também de me seguir no instagram e agora vamos para o passo a passo então para fazer esse chinelo você vai precisar claro além do chinelo né uma manta dourada de quatro carreiras aqui só tem a metade porque eu já fiz um pé tá certo então você essa manta aqui você vai precisar de 60 cm aproximadamente para fazer o par do chinelo ok a pedraria você escolhe fica a seu gosto do desenho que você quiser tem uma variedade imensa de pedrarias uma mais linda que a outra né eu escolhi aqui a borboleta você vai precisar de 13 metros de fio de seda esse daqui é de um milímetro tá para fazer um par você vai precisar de 13 metros um alicate de bico chato e a tesoura então para começar o trabalho a primeira parte é tirar essa alça do chinelo eu não sei como vocês tiram se vocês conseguem tirar puxando com facilidade eu não consigo por isso eu indiquei esse alicate de bico chato porque aqui você só posiciona ele aberto assim olha e empurra então gente eu vou começar por esse lado aqui onde não está escrito Havaianas o lado que está escrito Havaianas eu vou deixar para depois tá vou deixar um espacinho assim olha e vou dar três nós aqui ó então depois que eu dei esses três nós esse fiozinho aqui que sobrou eu vou segurar ele aqui eu vou embutir ele com as voltas que eu vou dar aqui então eu vou dar várias voltas tá não passa uma por cima da outra tá gente passa assim bem direitinho você vai puxando aqui para ficar certinho não ficar nenhum espaço que aí na hora que você encaixar o chinelo aqui não vai ficar espaçamento certo vou deixar mais ou menos um polegar assim um dedo grande assim né vou enrolar tudo aqui essa parte tá vendo gente olha deu espaço de um dedão aqui olha só como ficou aqui atrás tá vendo não é para sobrepor é para pôr um fiozinho do lado do outro ok então feito isso agora eu vou fazer o que eu vou posicionar a minha manta de strass tá aqui eu já deixei cortado olha tá vendo você deixa sobrando até o biquinho aqui e corta em diagonal para ficar aqui na ponta bem certinho tá então você vai posicionar aqui a sua manta e vai pegar esse fio e passar no meio aqui ó das pedrinhas do strass tá vendo esse fio de um milímetro ele é excelente porque ele não vai esconder o brilho a beleza né da manta de strass porque ela é bem fininha se você escolher outra coisa para fazer você pode usar o fio mais grosso mas para esse trabalho eu indico esse que é mais fino então feito isso aqui o que que você vai fazer você vai voltar aqui e passar aqui porque para esconder qualquer rebarba né porque quando a gente corta essa manta ela tem essa parte aqui de silicone então para não ficar aparente você passa aqui de novo para esconder tá bom aí você volta para a próxima fileira olha vai fazer isso até chegar lá no final então cheguei aqui no final dou uma volta aqui olha para passar para o outro lado e olha só gente como já está ficando esse trabalho que coisa linda né fica muito bonito então aqui eu deixei aqui mais um pedacinho você vai cortar na diagonal olha tá vendo aqui o strass para encaixar aqui nessa pontinha e é só um pedacinho só até aqui onde está escrito havaianas tá então deixa eu cortar aqui bom então eu vou posicionar aqui e vou fazer a mesma coisa tá vou fazer virado desse lado devagarzinho gente para vocês entenderem melhor mas se você tem habilidade de fazer daqui para lá não importa a ordem tá faz do seu jeito aí do jeito que você achar melhor eu tô fazendo assim devagar para vocês pegarem como que faz direitinho então cheguei aqui vou dar mais umas quatro voltinhas cinco voltinhas aqui do mesmo jeito não sobrepondo uma sobre a outra mas colocando uma do ladinho da outra tá pronto olha só fiz então essa partezinha aqui que eu fiz de acordo com o tamanho da minha borboleta né dependendo da pedraria que você for comprar talvez você precise colocar mais linha aqui né então do tamanho da minha borboleta tá ok dá certo aqui atrás gente ela tem duas hastes aqui então como que eu vou fazer vou pegar minha borboleta vou posicionar ela aqui olha do jeito que eu quero para frente que eu coloquei a outra também para frente vou virar aqui eu já deixei essa toalhinha aqui é justamente para não machucar minha borboleta não soltar as pedras não arranhar né se você faça tem esse mesmo cuidado então com o auxílio do alicate eu vou fazer isso daqui ó vou puxar ela é molinha dá para você fazer com o dedo também mas eu vou colocar com alicate para ter certeza que está bem firmezinha ok então ela ficou assim agora o que eu vou fazer eu vou pegar essa linha e vou fazer isso aqui ó esse fio né vou passar por baixo e por cima ó fazendo um x aqui que é para tampar essa parte dessa haste aqui vou fazer isso umas três vezes é esse fio gente de seda ele é bem macio e eu tô fazendo isso por quê? porque tem sempre aquelas pessoas que vão achar que essa haste machuca né então a gente faz esse trabalho aqui para poder tampar todinho o ferro e não machucar o seu pé como esse fio de seda ele é bem macio isso não vai acontecer seu pé vai estar bem protegido dei as três voltas agora eu vou passar aqui por baixo para ter certeza que vai ficar bem firme a borboleta ela não vai ficar andando para lá e para cá né tá bem presa e agora vou continuar fazendo aquele mesmo movimento até sair aqui um pouquinho da borboleta mesma coisa tá gente você não põe um fio sobre o outro é um do lado do outro para não ficar encavalado aqui olha deixei um espacinho agora aqui daqui para cá eu vou fazer a mesma coisa tá eu vou colocar a minha manta dourada então pronto eu quero que a minha manta fique aqui logo abaixo da borboletinha deixa eu tirar essa parte do silicone aqui vou posicionar minha manta aqui e vou fazer a mesma coisa gente passo o fio aqui por baixo para prender aqui a primeira carreira como expliquei para vocês volto vou levantar aqui a borboleta volto aqui olha para tampar a rebarba do silicone e depois continuo fileirinha por fileirinha olha você circula aqui bem firme tá não deixa frouxo não tem que estar bem firme para não soltar cheguei aqui no final tá vendo ó vocês viram que eu deixei o espaço de um dedão novamente que é para finalizar aqui essa parte então chegou aqui no final você vai fazer a mesma coisa do início vai passando voltinha por voltinha ficou espaço vai puxando tá até chegar lá no final então chegou aqui ó tá vendo eu apertei bem aqui para não ficar nenhum espaço vou deixar vou cortar aqui sobrando e vou dar os três nós novamente olha bom olha só como ficou a parte de trás fica assim olha tá vendo e agora eu vou encaixar a alça no chinelo para encaixar a alça eu vou fazer o que eu posiciono aqui olha pego o alicate dou uma beliscada aqui e empurro olha só que fácil, gente a mesma coisa eu vou fazer aqui posiciono pego o alicate belisco aqui e empurro aqui você vai ajustando o chinelo aqui eu vou enfiar esse fio peraí, deixa eu abrir aqui vou enfiar esse fio aqui no buraquinho tem gente que coloca cola aqui, tá? se você quiser colocar a opção sua, mas não tem necessidade a mesma coisa posiciono belisco aqui e empurro aí aqui eu corto esse fiozinho que sobrou vou ajeitando aqui o chinelo e aí gente, o que vocês acharam? olha só que coisa linda que ficou não é mesmo? muito simples de fazer muito rápido e o resultado quer dizer, não é mais um chinelo a partir do momento que você faz esse trabalho maravilhoso ele passa a ser uma sandália é um acessório de luxo pra compor o seu look não é verdade? então eu vou mostrar aqui pra vocês cada um que eu fiz aqui que eu fiquei apaixonada esse daqui eu fiz com a manta né? mas você pode fazer de outras formas olha esse daqui eu fiz com strass olha com outra técnica tá vendo aqui ó? o trançado que diferente você pode usar manta você pode usar strass esse daqui eu fiz com pérola eu usei strass e usei pérola e outra técnica também olha com trançado diferente olha esse branco gente eu me apaixonei por esse branquinho aqui que coisa delicada você pode fazer um chinelo desse pra você vender aí pras noivas você pode fazer de final de ano com vários temas pode fazer mãe e filha não é mesmo? fazer o pequenininho igual o da mãe eu tenho certeza que você vai arrasar na produção desses chinelos como eu prometi pra vocês no início do vídeo vou falar a respeito do custo de cada um deles gente eu fui até lá no Brás eu moro aqui em São Paulo pra quem mora aqui em São Paulo que eu tô falando e se você não mora também dá pra você pesquisar no site eles entregam também em qualquer lugar do Brasil então essa rua que eu fui no Brás que eu encontrei esses acessórios chama Rua Cavalheiro ela fica bem perto da estação Brás do metrô tá certo? lá nessa rua ela todinha você andando ela de ponta a ponta você vai encontrar tanto o chinelo quanto os acessórios esse chinelo aqui que eu fiz foi um Havaiana né Havaiana lá tá na faixa de 15 18 reais você andando pesquisando lá você encontra nessa faixa então o chinelo custou 18 reais da Havaianas esse daqui eu já fiz da marca Ipanema esse daqui ele me custou 10 reais vou mostrar pra vocês essa loja que eu fui gente eu achei ela maravilhosa ela já vende o kit completo no kit já vem o fio deixa eu pegar um kit aqui que eu ainda não usei olha no kit vai vir o fio vai vir os trás e vai vir a pedraria por exemplo esse chinelo aqui olha vou deixar eu peguei cada um deles o chinelo me custou 10 reais e eu gastei 18 reais com o acessório o que que veio no acessório com o kit né veio os 13 metros do fio de seda veio a pedraria e veio o strass tudo pra fazer um par de chinelo então quer dizer o chinelo foi 10 reais e o kit 18 me custou 28 reais pra fazer esse chinelo aqui pra fazer o preto esse daqui foi o Ipanema como eu falei pra vocês o chinelo custou 10 reais e o kit que veio já o fio veio a pérola veio o strass e veio também a pedraria custou 24 reais então esse chinelo me custou 34 reais pra fazer ainda sobrou material tá vendo ó dependendo da técnica que você faz do trançado sobra esse daqui sobrou menos esse daqui sobrou um pouquinho a mais esse branquinho aqui olha eu paguei 18 reais no chinelo que é a Havaiana e paguei 24 reais no kit o kit já vem com fio e com todo um par de pedraria toda a manta de strass tudo certinho pra fazer um chinelo ainda me sobrou isso daqui olha e pra fazer esse azul nesse kit aqui que veio essa manta de strass a pedraria e o fio ele me custou 20 reais e o chinelo 18 então quer dizer saiu 38 reais pra fazer esse chinelo tá vendo é uma coisa bem acessível uma ideia legal pra você fazer o artesanato como a gente costuma falar né gente o artesanato ele é pra você curtir né pra você desestressar pra relaxar mas tem aquelas pessoas também que quer fazer como fonte de renda né então dá pra você ter um bom lucro fazendo esse projeto então eu falei então eu falei o preço do custo de cada um deles pra vocês mas é claro como eu eu fui até lá no Brás eu paguei estacionamento tem a gasolina se eu fiquei o dia todo lá eu almocei então você tem que colocar tudo isso na sua conta eu fiz a minha continha mais ou menos assim o que eu gastei com todo esse material e o que eu gastei lá de estacionamento gasolina e almoço pra mim ter lucro eu teria que estar vendendo cada uma peça dessas aqui na faixa de 100 até 160 reais então vai aí de lugar pra lugar se você mora lá perto se você mora longe se você vai vir pra São Paulo ficar num hotel tudo isso você tem que colocar na sua continha pra você tirar o seu lucro tá certo? pra você que vai fazer pra venda né já você que vai fazer só como uma terapia um chinelinho pra você ter bonitinho pra você passear e outra coisa gente eu quero falar muito importante pra vocês eu sei que sempre tem aquelas pessoas que falam pode lavar gente essa sandália não é uma sandália pra você tomar banho né ela tem essas pedrarias tudo coisa fina delicada não é um chinelo de você tomar banho ele é um chinelo de passeio tá? se você molhar com certeza né o seu trabalho não vai ter uma durabilidade maior né ele vai começar a ficar escuro vai cair as pedrinhas então é um chinelo de passeio tá certo? espero que vocês tenham gostado do vídeo se você ainda não é inscrito no meu canal não deixa de se inscrever ative o sininho pra receber as minhas notificações compartilhe também os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais deixe o seu like o seu comentário não esquece também de me seguir no instagram e quero aproveitar a oportunidade e convidar você que ainda não conhece o meu canal de passeios e viagens ele se chama de mala pronta o link vai estar disponível logo abaixo aqui do vídeo no box de informações eu tô começando esse canal agora e quero contar com o apoio de vocês eu mostro sabe algumas cidades que eu passeio com meu marido faço algumas imagens legais dou algumas sugestões de passeios tá? e eu gostaria que você fosse lá pra se inscrever curtir compartilhar e ajudar o meu canal a crescer tá certo? até o próximo vídeo tchau tchau